Olá, bom dia. O Governo Federal lança hoje o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O objetivo é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será a cerimônia. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Carla. A meta do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é ensinar as crianças a ler, escrever, compreender textos e também ensinar a matemática até que elas concluam 8 anos de idade, ou seja, quando elas terminam o terceiro ano do ensino fundamental. O Ministério da Educação, em parceria com instituições de ensino, vão estar dando apoio para os estados e municípios, para aquelas escolas públicas, tanto que ficam na cidade quanto as que ficam no campo, sendo que o material didático é adaptado para cada caso. As ações do Pacto incluem ainda a formação de professores alfabetizadores, materiais didáticos, de literatura, uma avaliação e também a mobilização social para criar uma rede de professores orientadores de estudo. O lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa está marcado para as 11 horas da manhã, daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto e conta, claro, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E a gente volta daqui a pouco com outras informações sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho